Fala, Curizada! Bom dia, boa tarde e boa noite pra vocês, meu filho, diretamente aqui do caótico trânsito de Belém. Ô, Americano de Araque, por que você não tá de moto? Ué, não tô de moto porque eu estou sem moto. Também estou sem carro e também estava sem móveis até outro dia, cara. E aí chegaram os nossos móveis lá na casa que a gente tá morando e vou falar um negócio pra vocês, tá? Vou achar esse meu nome aqui pra não tomar strike. Belém tem o trânsito mais caótico do Brasil, tá louco. E aí peguei esse carrinho alugado aqui, mas vou bater um papo com vocês porque eu tenho coragem de falar. Eu faço uma aposta aqui nas redes sociais que o preço da Super Meteor 650 não irá ultrapassar casos 34 ou 35 mil. Quem aposta comigo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano? Porque as redes sociais, mas principalmente os canais de notícias de motos, estão vendo esse vídeo na câmera 360. Eu não sei como é que vai ficar a imagem aqui, mas deixa eu pegar essa pistinha do lado aqui, porque ficou ok. Ô, tiozão, segura aí, tio. Desespero que eu vou ter que entrar em 700 metros. Eu tô mais perdido que segue tiroteio aqui em Belém do Pará. Então, o pessoal já tá comentando, já tá rolando um murmurinho na rede social. O pessoal já tá empolgado, porque aparentemente essa moto não vai passar do início do mês de março sem ser apresentada há pouco. Na realidade, a Roy Field tá comendo uma mosca do caramba, né? Mas antes de falar sobre isso, Americano, eu te pedi pra você aqui, cara. É o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição. E já dá aquela moral pra gente nesse vídeo aqui de carro vlog com o Americano de Araque perdido no trânsito de Belém. Uou! Dá aquela moral pra gente. E o mais legal é que eu tô gravando esse vídeo no carro vlog no mesmo dia que eu montei meu estúdio, né? Tô dentro gravando no estúdio, mas aproveitei que eu tava indo buscar o carro ali na locadora. E vamos falar agora sobre isso. Like, comentário, impulsor na rede social, participe do sorteio da Mosquinha Varejeira, que é a minha moto de paixão, xodosão, que tá comigo desde 2020, cara. Ou 21, se eu não me falo a memória. Que é a Street Glide 2015 Mosquinha Varejeira. Você pode entrar no link que tá aparecendo nesse QR Code aqui na tela. Ou simplesmente você pode entrar no link que tá na descrição desse vídeo. Beleza? Vamos lá, gente. Rafael Mioto falou na revista Motu, traz aí um título perguntando o que podemos esperar da Super Meteor 650, né? E ele traz aí as especificações técnicas da motoca, fala que a motoca tem muitas modificações em relação... Tem que virar aqui. Em relação às conhecidas Twin, né? Que são as Interceptor, Continento GT, né? Que já estão aí no mercado há algum tempo, carrinho bom, Peugeotzinho, 208 automático, coisa linda. Nossa Senhora, nem montaram nada pra gerão, velho, mas... E aí, cara, ele traz as especulações aí. Outras revistas falaram sobre o preço dessa motoca, né? Dentre elas a Moto Online, especulou aí na casa 34 mil. Mesma coisa, WebMotors e outros aí. Por que que eles estão falando isso aí, pessoal? Eu não vou fazer meus cálculos de regras de três aqui de novo, porque eu já fiz eles extensivamente aqui no canal. Porque ela se posiciona em preço em todos os mercados mundiais. E, obviamente, nós não podemos nem aceitar que isso é diferente aqui no Brasil. Não é nem questão de... Ah, o preço... O Brasil é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós não podemos nem aceitar que o preço seja mais caro do que, né? Proporcionalmente é em outros países, né? Porque a Super Meteor, ela se posiciona exatamente um pouco acima do preço da Intercept 650. Não é muito acima, não é 10 mil acima, né? O pessoal tá falando, ah, essa moto vem na casa dos 40 mil. Pode até ser que o concessionário olho gordo, tá? Vai querer meter ágil em cima do frete. Agora, você vai aceitar? Aí não compra, pô. É só não comprar. Sacou? Deixa mofar na... Na concessionária. Porque tem outras motos por esse preço. 40 mil compra a Harley Davidson. E falar pra mim que Meteor é melhor que qualquer moto velha da Harley não é, tá? Não é de jeito nenhum. Ah, é zero quilômetro, tem garantia uma moto menor, mais leve. Pode até ser que seja, entendeu? Mas não é. Essa é a grande realidade. Então, cara, se nós seguimos o silogismo, né? Eu sei que tem muita gente aqui que não acredita em números, não acredita em silogismo, mas acredita nas banalidades que quer acreditar, né? No silogismo, essa moto não pode ficar acima do preço da Intercepto 650, tá? Tem que ficar mais ou menos na mesma toada, tá? E você? Você concorda comigo? Me conta essa história aí. 640 metros, você tem que entrar em algum lugar inesperado nessa cidade louca. Conta pra mim. Eu não vou especular mais não, porque ela tá chegando aí e nós vamos ver lá na frente quem está com a verdade. Eu espero que seja eu, mas eu acho que, muito possivelmente, no silogismo, né? Comparando com os outros mercados mundiais, não tem como ficar muito diferente disso aí, não. Vamos lá. Fazer igual a galera não parar aqui, entrar na frente dos outros e foi. Vamos embora, Pará! Gostei. Ó, tô acelerando aí. Calma, tio. A galera passa correndo mesmo. Vamos pra frente, americano de Araque.